Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo com recados e dicas. Vamos começar com o concurso de vinhetas do canal Central HQs, já está online a enquete para a votação das duas melhores vinhetas que se tornarão vinhetas oficiais aqui no canal, os inscritos que se inscreveram, enfim, vão concorrer a alguns prêmios, eu já fiz um vídeo anterior, né, em que eu anunciei esse concurso de vinhetas, então foram pré-selecionados cinco vídeos e dois dos mais votados serão os ganhadores, vão ganhar HQs, Preacher, o estrangeiro do quadril Nascia, enfim, não deixe de votar, estará na descrição aqui do vídeo, está correndo no blog essa enquete, então não deixe de participar, se você é inscrito aqui no canal, se você acompanha o canal, a gente está tentando melhorar ele, inclusive eu vou, provavelmente com essas novas vinhetas eu vou deixar os vídeos em HD, porque eu vou conseguir trabalhar melhor com eles, então votem, não deixem de votar, porque os dois melhores irão aparecer aqui para vocês. A segunda coisa é a parceria do canal Central HQs com o site O Vício do Miguel de Oliveira, o cara super gente boa que posta a maioria das novidades de lançamentos da editora Panini, o cara está sempre na frente dos outros sites, é ele que deixa aquela exclusiva de, por exemplo, Origens 2 do Wolverine, foi ele que soltou no canal, então é um canal muito bacana para vocês acompanharem, tem games, tem seriados, filmes e obviamente HQs, o canal Central HQs fez uma parceria para fazer um especial do Demolidor, mas eu acabei não conseguindo par o vídeo a tempo. De qualquer sorte, o canal, o canal não, a página do O Vício já soltou algumas matérias, como por exemplo, vamos chegar aqui ó, referências da abertura do seriado do Demolidor, a crítica à própria série do Demolidor, uma que eu achei bacana, foram 10 mulheres que o Demolidor pegou e nem viu, achei bacana esse título aí. Então não deixe de acompanhar o site O Vício, eu vou colocar essas matérias vinculadas ao especial do Demolidor também aqui na descrição do canal. Outra coisa são as belíssimas sobrecapas do Victor Pimentel. Galera, sobrecapas da editora Salvat. Opa, atenção, tantas sobrecapas aqui ó. Essas aqui são as originais, mas ele está fazendo capas diferentes para a coleção da Salvat, sem usar esses logos e tal. Eu já mostrei em outros vídeos, vocês podem até procurar sobrecapas, ele vende no Mercado Livre. Eu acho uma ótima opção, porque você fica com a lombada dizendo qual edição se trata. Se você não vai comprar toda a coleção da Salvat, eu acho muito interessante, tanto que eu estou comprando, estou pegando, na verdade o Victor está me mandando a maioria delas, mas eu vou acabar comprando outras, como a gente tem a Marvels, e a qualidade é muito boa. Eu acho sensacional essas sobrecapas do Victor, e ele inclusive me falou que ele pretende fazer sim também para a coleção capa vermelha da Salvat e também para a coleção DC da Eagle Moss. A próxima dica, galera, é o financiamento de HQs. É aquela história de você escolher a HQ que você quer comprar, que você quer financiar. Uma base que o pessoal usa é o Catarse, o site, né, os autores, mas existem outras opções. Você vai dar uma olhada na sinopse, se ela realmente agrada você, a relação custo-benefício no sentido de número de páginas pelo valor que está sendo cobrado, as recompensas. Então é isso, é muito subjetivo. Não tem como você ter uma certeza se o material será do seu agrado ou não. Mas eu particularmente gosto de financiar porque os materiais que eu tenho ajudado a financiar no Catarse e outros sites, eles têm me agradado bastante. Por exemplo, aquele material à floresta do suicídio do Japão, o Aokigo Hara, foi financiado pelo Catarse. Então, e me agradou bastante, assim como outros materiais que eu financei. Então eu acho que vale a pena você, leitor, você inscrito aqui no canal, também ir em busca de outros materiais que fogem um pouco da Marvel e DC. O primeiro material que eu vou indicar para vocês, inclusive eu já falei sobre ele aqui no canal, é Barão Macaco do Hector Lima. Esse material aqui que foi mandado uma prévia para mim, um material que me agradou bastante. E eu vou deixar todos esses materiais que eu for indicando para vocês, eu vou deixar na descrição aqui para que vocês possam, caso seja do interesse de vocês, financiarem esses materiais. Os próximos que eu vou indicar, galera, vamos chegar aqui, é Depósito do Waze, que são tiras. Eu vou deixar aqui o link. Me agradou bastante esse formato de tiras, ele colocou alguns exemplos das tiras que ele usou dentro desse material, dentro dessa obra, e foram tiras que eu gostei. Então eu vou financiar, na verdade já financei esse material. O próximo que eu vou indicar para vocês é Criatividade. Uma história real no reino da imaginação. Eu inclusive fiz review desse material. O Baltazar, ele me mandou, ele imprimiu em folha 3 e tal, e eu achei sensacional esse material. Mas eu acho que no Catarse, o valor cobrado por ele, eu já financei, mas eu achei que o valor cobrado está um pouquinho acima aí do que normalmente o pessoal cobra no Catarse. O outro material que eu vou indicar para vocês, que eu também já financei, é Ciclanos e Ciclanas. Um material que são tiras de Joaninhas mais 50 grandes artistas, humor, filosofia, num livro único. O segundo da coleção. Galera, eu curti, vi também os exemplos que são usados pelo autor para expor esse material e me agradou. Então fica a dica desse material também para vocês financiarem. Outro material que me agradou bastante, eu já financei, é Registros, do Glauber Lopes. O Glauber, ele fez viagens aqui por países sul-americanos e registrou essa passagem por esses países. E fez essa HQ. ele colocou algumas páginas e me interessou bastante. Tanto que eu financei, eu gostei, eu gosto dessa parte de viagens e tal. E me pareceu uma HQ muito interessante para ser financiada. Por fim, galera, um material que eu quero muito, mas muito que seja financiado é Urula. Esse material do Cleiton Barbosa. Eu já financei o volume 1, ele foi financiado pelo Catarse, ele está em busca de financiamento pelo volume 2. E faltam apenas 3 dias, galera. Eu já fiz review desse material aqui. Inclusive, o Cleiton já disponibilizou em PDF o volume 1 para quem quiser ler. Então eu vou deixar aqui essa dica para vocês. Compre esse material, tem uma arte foda, uma história bacana. E faltam apenas 3 dias. Vamos dar uma força porque esse material merece ser financiado. Galera, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtam, compartilhem e financiem esses materiais que são materiais que aparentemente são bem legais para vocês terem na estante de vocês. Um abraço para todos e até a próxima!